. Nós veremos agora alguns modelos mais simples de produtos que são possíveis de serem desenvolvidos com os recursos de chapas metálicas do SOLIDWORKS. E vamos observar também que o desenvolvimento desses produtos pode ser realizado com poucos recursos. Observem este trinco de portão, bem simples, porém que é muito comercializado aí no mercado. Eu posso abrir aqui cada uma das peças, como por exemplo aqui o trinco. Então vejam só, com poucos recursos aqui, com uma flange base, com um fillet, com um recurso de canto e com um furo, eu consegui desenvolvê-lo completamente utilizando recursos de chapas metálicas, tendo a vantagem de poder planificá-lo a hora que eu quiser e aí então retirar várias informações técnicas a partir dessa planificação. Vamos fechar este trinco. Vamos abrir aqui outros componentes, vejam só. A base do trinco, notem também que ela foi desenvolvida com poucos recursos, também tem a possibilidade de planificá-lo. Voltar ao estado dobrado. Vamos fechar esta também. E por fim, temos aqui o fecho do trinco, a parte menor, que também foi desenvolvido muito facilmente com os recursos de chapas metálicas e que também é possível planificá-lo facilmente e voltá-lo ao estado dobrado. Vejam só. Então, este é um exemplo de um produto relativamente simples, porém que foi desenvolvido com as ferramentas de chapas metálicas do SOLIDWORKS de uma forma muito fácil. Este é um outro produto, também desenvolvido com as ferramentas de chapas metálicas do SOLIDWORKS. é uma carcaça de um abajur, com um design um pouco mais moderno. Vejam aqui, nós temos a base, que é apoiada sobre uma mesa, e esta região, que é a região onde irá acoplar a lâmpada. E por ele ter sido desenvolvido com as ferramentas de chapas metálicas, nós temos a possibilidade de planificar toda esta geometria, obtendo este resultado que vocês estão vendo de uma forma muito fácil, com apenas um clique. E com mais um clique, nós voltamos ele ao estado dobrado, como vocês podem ver. Observem aqui também na árvore de projetos, que para eu chegar neste resultado, eu utilizei pouquíssimos comandos para desenvolver este projeto. Por fim, vejam só, temos aqui uma prateleira, uma prateleira convencional, doméstica, dessas que temos no quarto ou na sala. Vejam aqui as abas, por onde a prateleira é parafusada na parede. Esta face traseira e esta aqui também são as faces que apoiam na parede. E aqui é a região onde nós colocamos os objetos. Também aqui existe a possibilidade de planificação, vejam só. Temos aí a chapa metálica, a folha metálica planificada. E com mais um clique, temos ela no estado dobrado novamente. Aqui também, com poucos recursos, eu consegui chegar a este resultado satisfatório. Esses, então, são três tipos de produtos que podem ser desenvolvidos, como vocês viram, com chapas metálicas no SOLIDWORKS. É claro que esses são três exemplos simples, mas que são também muito utilizados aí no nosso dia a dia. Existem ainda muitas outras possibilidades para criar produtos com chapas metálicas no SOLIDWORKS. Basta colocar a criatividade em prática e conhecer os recursos, a aplicação dos recursos de chapas metálicas, que nós aprenderemos aí no decorrer do curso. A autumnOnÊs A Günios A needles A pus A A A A A Obrigado.